Bom dia a todos e a todas. Eu sou o professor Alex Malta dos Santos, lecionando na Universidade Federal de Goiás, no campus da cidade aparecida de Goiânia. Gostaria de iniciar esse vídeo parabenizando todos os meus colegas e ao parabenizá-los, trazer essa frase que é linda, né? Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Então, essa é a nossa prática, né? Passar conhecimento, mas acima de tudo, passar entusiasmo, fazer com que os nossos alunos sejam empolgados, se empolguem com o processo de construir conhecimento e informações também. Muito bem, parabéns a todos os colegas. Eu gostaria de mostrar de onde eu falo, né? Falo aqui do curso de Engenharia de Transportes da Universidade Federal de Goiás. Aqui você pode ter todas as informações sobre o perfil, meu perfil e o perfil de todos os meus colegas. Gostaria também de convidá-los para participar da nossa segunda mostra, que vai acontecer dentro do Compex, que se inicia amanhã, dia 15, dia 16 e vai até o dia 17. O Compex, que é um dos maiores eventos do centro-oeste do país e esse ano com mais de 5 mil inscritos. Parabéns a todos. Bem, o nosso objetivo hoje, o objetivo do Geotecnologias na Rede, é falar sobre metodologias ativas de leitura. E, para tanto, eu trouxe aqui um pequeno roteiro, que eu vou falar do site, um book, aplicativo para audição de livros, e está nesse link. Então, eu vou mostrar aqui para vocês esse link. Acessando esse site, você pode se cadastrar. Eu já estou cadastrado, já estou online cadastrado. Você se cadastra e você pode ouvir livros. Eu vou clicar aqui em O Pequeno Príncipe, só para vocês verem. Mas, nós temos o site, tem vários catálogos. Eu vou aqui para a Ciência da Natureza, Meio Ambiente, que é uma área importante, tanto Engenharia de Transportes, Engenharia Civil, Geografia, Engenharia Ambiental e tantas outras que nós trabalhamos de uma forma direta ou indireta. Então, você fazendo isso, você clica em Ouvir, e aí você começa a ouvir esse livro. Então, você tem um período que você pode ouvir gratuitamente. Então, ele vai lendo a introdução, o sumário e o livro todo. Ok? Esse é um dos aplicativos que nós gostaríamos de mostrar. Outro aplicativo que nós gostaríamos de mostrar é o Kaido. Para o Windows, Mac, Android e iOS. É um aplicativo do Amazon. Você pode acessá-lo. Você pode colocar esse link e você pode colocar essa palavra, acessar, se cadastrar. Mas, para ter acesso aos livros, você precisa comprar. Outro modo de leitura ativa é usar o próprio Adobe. Então, eu estou aqui já com o Adobe aberto. Eu vou abrir um livro que eu acabei de baixar, que é esse livro muito bacana. Que é o Digital Geographic Visualization for Urban Environments. E onde foi que você descobriu esse livro, Alex? Muito bem. Esse livro estava aqui no site do Anderson Medeiros. Você pode buscar o livro que você quiser. Baixe para o seu computador. Coloque o número numa pasta. E, através do próprio Adobe, você pode ir aqui em arquivo. Perdão. Em editar. Preferências. Você pode, então, usar voz padrão. Ou escolher a Maria Desktop. Ou a Zira Desktop em English. Lembrando que você pode baixar outros tipos de pessoas para ler. Não outros tipos, mas outras vozes. De homem, de mulher e por aí vai. É só procurar no Google. Então, olha. Cliquei em leitura. Vou escolher a Zira, porque o meu texto está em inglês. Eu quero interferir na leitura. Ou seja, eu posso mudar de páginas. Eu posso clicar. Eu vou ler todo o documento. Vou clicar em OK. Vou aqui em visualizar. Ler em voz alta. Então, eu vou colocar aqui. Já estava para ler em voz. Então, eu vou desativar. E vou ativar novamente. Olha. Ela começou a ler. Vou mudar de página. Vou mudar para... Perdão. Aqui. Essa ferramenta é legal, porque você pode ler em inglês, claro. Aprender a leitura. Mas também você pode treinar a sua forma de falar. O speaking in English. Então, isso é muito bacana. É muito simples. Fica a dica. Vamos à frente. Nós temos também o app arroba voice para smartphone. Esse é interessante. Por quê? Porque você pode baixá-lo para o seu smartphone. Está aqui. Eu indico esse link para você. Hyperionics. Então, eu vou colocar aqui para você baixar. E ele vai ser instalado em seu smartphone. Que é bacana. Porque no seu smartphone você pode ouvir no carro. Você pode ouvir na sua casa. Você tem que estar com o computador ligado. Veja só. Como é que eu faço então? Primeiro. Eu tenho que criar uma pasta no meu smartphone. Nesse caso aqui em downloads. Eu trouxe aquele livro digital books para cá, para dentro. Eu instalo. Eu instalo a partir desse link aqui. É mais seguro. Eu instalo direto da Google Play Store. Esse aplicativo. Arroba voice. Siga todas as instruções. Se cadastre. É gratuito. E o importante deixar claro aqui. É que você deve baixar as línguas. Então, eu baixei em inglês e português. Quando um texto for em inglês. Eu ativo a pessoa que fala em inglês. Quando o texto é em português. Eu ativo a pessoa que fala em português. Então, você vai ser direcionado para esse caminho. Você instala em seu mobile. Está aqui um vídeo que você pode ver. Eu tenho aqui também outro vídeo. Olha. Do Porto Tutoriais e Dicas. Então, ele fez esse vídeo mostrando como que você pode fazer a leitura. Então, se divirtam fazendo a leitura. Olha só. Baixei aqui um outro texto para eu ler depois. Se divirtam fazendo leituras ativas. Nesse mundo aí tão rápido. O importante também dizer que isso é muito importante para as pessoas que não conseguem enxergar. Ou que enxergam pouco. Então, que tem reduzida a visão. E é isso então. A ideia desse vídeo hoje é mostrar esses aplicativos. Agradeço as manifestações no canal. Estamos sempre à disposição de todos. Muito obrigado pelo prestígio. Abraço. Feliz dia dos professores para todos. Os colegas. As minhas colegas. Um abraço a todos. E aí